Grava mais um da minha marca aí, bom pra namorar sim, viu a galera, sim, ó Era sábado bem tardinha, dei um trato no meu visual Levantei pro lado da campanha, à procura de um baile bagual Fui cruzando, caiada e coxinha, nada longe avistei a bailanta Fui chegando e entrei pros salões, aí eu dei gaviem pro lado das percanta Fui chegando e entrei pros salões, aí eu dei gaviem pro lado das percanta Chora gata, hoje eu sou cano, chote largado que eu quero dançar Sou campeão e cheguei de caruxo, e a baila é leite, eu vou pra namorar Vim de longe, cheguei de caruxo, e a baila é leite, eu vou pra namorar Puxa essa gaita, gaitão A coxinha não alugava num canto, e a chinoca era a flor da primeira Tem de volta, mas não dá pra sala, eu saí no invado da vaneira O gaitão não parece a gaita, que o namoro já vai se ajeitar Gassos louco e o taco da bota, mas nada me importa, hoje eu vou namorar Gassos louco e o taco da bota, mas nada me importa, hoje eu vou namorar Chora gata, hoje eu sou cano, chote largado que eu quero dançar Vim de longe, cheguei de caruxo, e a baila é leite, eu vou pra namorar Vim de longe, cheguei de caruxo, e a baila é leite, eu vou pra namorar Vim de longe, cheguei de caruxo, e a baila é leite, eu vou pra namorar